Hello Brasil! Vamos falar de combinações com cores complementares. É isso mesmo, gente. Na verdade eu vou falar sobre menina bela, mas nos dois looks lises eu vou mostrar pra vocês como combinar algumas bolsas. E nos looks estampados também, né? Porque a gente precisa entender aí essa coisa da combinação de bolsas. Porque aquela época que a gente usava bolsa combinando com sapatos, já era. Agora a gente pode ousar e trazer combinações diferentes. Olha que lindo! Bom, então vamos falar um pouquinho de menina bela, atacada, manda pra todo o Brasil acima de quatro peças. E eu peguei os lançamentos dessa semana pra montar esse vídeo e mostrar pra vocês o quanto tá uma graça. Tanto modelagem, quanto as estampas, as tonalidades que ela vem escolhendo. Vamos falar primeiro dessa. Olha que linda! Uma chemise com bolso, uma viscose, cintura marcada, manga 3 quartos e ela tem, gente, um detalhe do botão. Olha que graça! Um bolso um pouquinho maior, mais utilitário. Olha como ficou lindo no corpo! E agora vamos falar dessa peça, gente. O mesmo vestido, nessa tonalidade, num tom mais claro, mais sóbrio. E eu trouxe uma bolsa de palha pra mostrar pra vocês uma ideia super legal também. É aquele vestido que você usa com salto, você usa no verão, você usa no inverno com uma peça mais quentinha por cima. E aquela peça também que você usa aberta, gente. Pra você ir pra praia, você usa ela como uma saída de praia que vai ficar super bacana. Sabe aquele vestido funcional, versátil e super útil? É essa peça! Vamos falar desse look, gente. Cintura marcada. Ele tem um elastéis na parte de trás da cintura que dá uma vestibilidade no topo. E agora a bolsa. Quando você for combinar uma bolsa, você pode ter algumas opções, né? Uma delas é coordenar com uma estampa que tá tendo um vestido. Então, essa daqui ficou super bacana. Olha que linda! E esse vestido, gente, manga longa. Ele tem elastéis nos punhos. Eu amei! Eu ouvi esse tom de azul. Acho que ficou super bacana. E percebam que eu estou durante todo esse vídeo com a mesma sandália, que é uma sandália nude. Ou seja, ela vai muito com todas as peças. Mas é claro que a gente consegue fazer outros looks com esse vestido e outros sapatos. Fica também lindo. Olha esse que maravilhoso! Vamos agora com esse look, gente. Essa estampa. Olha o que eu fiz. Percebam que ela conversa, mas não tem esse tom. Mas super conversa, ó. Tem um tom mais clarinho, tem um tom mais escuro. E ficou muito bacana essa bolsinha com esse vestido. Bolsinha! Bolsinha, filha! Olha que lindo, gente. Esse daqui tem um cinto, tchan, que você pode amar. Só que eu quis trazer assim o cinto, só pra mostrar pra vocês como ficou lindo, ó. Ele tem detalhes atrás, tá vendo? De elástico. E deu uma vestibilidade, um caimento impecável. Olha que graça, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. As peças são forradas. Quando não vem com forro no próprio tecido, vem com um vestido pra usar como forro. Um forrinho à parte. A Menina Bela tem looks muito legais, com um acabamento muito bom. E o tecido excelente, de excelente qualidade. Esse daqui, ó. Um toque mais grossinho, muito lindo, gente. Espero que vocês amarem. Tenham amado. Espero que vocês tenham amado. Assim como eu, amo falar de Menina Bela por aqui. Lembrando que é atacado. Quatro peças, manda pra todo o Brasil. No link desse vídeo, eu já deixei lá no WhatsApp. Você clicou, vai direto no atendimento das meninas. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.